Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Uma vez havia um ladrão que morava numa floresta. Seu nome era Ratna. Ele costumava roubar as pessoas e também matá-las. As pessoas sempre tiveram medo dele e ninguém se atrevia a andar naquela floresta sozinho. Um dia Narada Muni estava passando pela floresta e Ratna avançou para atacá-lo. As pessoas que costumavam ver Ratna, normalmente corriam para salvar suas vidas. Narada não temia ninguém. Ele enfrentou Ratna. Então ele perguntou, por que ele roubava as pessoas? Isso era um ato tão cruel. Uma pessoa que mata outros comete um grande pecado. E ele pediu a Ratna que parasse com seus atos malignos. Ratna respondeu que se ele parasse com seus atos, então como cuidaria de sua família? Ele tinha que sustentar seus pais idosos, sua esposa e dois filhos. Como ele iria alimentá-los? Narada respondeu, para cuidar da sua família, você deve trabalhar muito. Mas ninguém em sua família vai pagar por suas más ações. Você mesmo terá que pagar por elas. E Ratna respondeu, estranho, estou praticando essas ações para o bem deles. Eles devem pagar por todas as ações que eu estou fazendo agora. E Narada disse, não, vai e pergunte ao povo se eles estão dispostos a pagar pelos seus pecados. Ratna amarrou Narada Muni em uma árvore e foi para casa questionar sua mulher e seu pai. E eles disseram a ele, filho, quando você era pequeno e jovem, nós criamos você até você ficar grande o suficiente para cuidar de si mesmo. Agora estamos ambos velhos. É seu dever cuidar de nós. Quaisquer que sejam os frutos de suas ações, você mesmo irá receber o resultado disso. Depois de conversar com seus pais, Ratna foi até a sua esposa e disse a ela, eu a sustento com todas as riquezas, tecidos e joias necessárias. Você está preparada para sofrer no inferno, na próxima vida pelos pecados que eu estou cometendo, para o seu sustento? E ela disse, seu idiota, é seu dever cuidar de mim. Quaisquer que sejam os frutos de suas ações, você que vai colher isso. Eu não irei para o inferno e nem sofrerei por você. Se aproximando então dos seus filhos, ele foi até eles e disse, Meus queridos filhos, deem minha vida por vocês. Estou mantendo e apoiando vocês em tudo que vocês precisam. Vocês estão preparados para sofrer no inferno, na próxima vida, pelos pecados que eu estou cometendo, para o seu sustento? De jeito nenhum, papai. É seu dever cuidar de nós. Você é nosso pai. Quaisquer que sejam os frutos de suas ações, você que vai ter que colher isso. Temos uma vida para viver e não para ir para o inferno e sofrer por você. E tendo ouvido isso de seus pais, esposa e filhos, Ratna corrigiu seus erros. Ele libertou Narada Muni e caiu aos seus pés pedindo perdão. Narada Muni o aconselhou a seguir o caminho da bondade e Ratna começou a seguir o seu Dharma. Mais tarde, Ratna, o ladrão, tornou-se um grande santo. Ele agora é conhecido como sábio Valmiki Muni.